Era para eu ter começado dia 1º de abril, até brinquei, falei, pô, como é que alguém vai começar no dia da mentira, né, meu? Recebe um telefonema falando assim, ó, você tá contratado e começa dia 1º de abril, né? E foi bem na pandemia, teve folga na empresa e eu comecei dia 5, vai fazer 5 meses agora. Quando eu te conheci, Zeca, eu tava estudando AWS, decidi que eu ia trabalhar com nuvem, então eu fui atrás das duas maiores, né, que são AWS e Azure, e eu comecei pela AWS. Eu não tinha conhecimento, Zeca, pra saber se aquilo que tava sendo ofertado tinha a ver com o que eu queria fazer. Tava escrito assim, Azure, foi o que eu li. E aí eu me inscrevi e comecei a participar. E aí eu comecei a entender que era sobre migração. Foi um workshop, onde tinha todo um cenário que deveria ser migrado. E eu achei legal demais, aí eu conversei contigo, tudo, e eu acabei me matriculando. Quando eu acabei sendo contratado, né, tem lá as salas e tudo mais, e aí perguntaram, quem conhece de migração? Aí o bobão aqui falou, eu conheço, né, achando que eu conhecia de migração. Fiz o workshop lá. Eu fiz o workshop, né, assim, eu não conhecia de migração, hoje eu vejo que não, tá? Mas o que eu conhecia foi o suficiente pra eu não ficar perdido. Então, fazendo um paralelo com a expedição Cloud, o que que acontece? Quando o cara chegar lá no topo da montanha, ele vai saber como subir as montanhas. Cada montanha é de um jeito, né? Mas ele já está preparado pra conseguir fazer uma trilha, parar, olhar a montanha, perceber que é diferente da outra, qual o caminho ele vai seguir, quais passos ele vai ter que dar. Então, isso me serviu de base. E eu levantei a mão e eu acabei indo pra um projeto de migração. Esse projeto era 600. Na verdade, a avaliação inicial foi feita em cima de uma base de 1.600 máquinas, né? E tivemos que fazer o discover de todas, fazer a avaliação de todas. E aí entra aquela história que, pô, o que que está em uso, o que que não está, né? Tem toda essa parte, a parte de custo. A gente descobriu um monte de coisas que a própria empresa não sabia, né? Só pra você ter uma ideia, de 1.600 baixou pra 600 máquinas. Eu aprendo cloud, aprendo Azure, né? Com as pessoas mais novas que trabalham comigo, que eles nasceram com isso já. Como eu disse, o cara nunca viu um servidor na vida, né? E ele sobe em ambientes super complexos, né? Em Azure. Porém, eles falam pra mim assim, a tua experiência. Você já viveu situações que eu não saberia como lidar e você já passou por isso. Então, há uma troca da experiência de vida que eu tenho, de todas as coisas que eu já realizei, né? Na verdade, eu vou ser muito mais requisitado ainda, porque tem essa falta de profissional. Tanto de qualidade no ambiente novo, né? De nuvem, quanto a experiência. O mundo que as pessoas estão acostumadas, ele existe na nuvem também. Então, não é assim, ah, joguei tudo que eu tinha fora e tô começando de novo, aprendendo tudo de novo. Não, estou somando tudo que eu tinha com essa coisa nova. E é assim que eu sou visto. Então, já vou falar pra você, cara. Eu me sinto feliz demais por ter a idade que eu tenho e essa oportunidade que apareceu. E eu tô aprendendo muito mais, trazendo o que eu já tinha, né? O projeto é grande? É. Só que o desafio é grande. A cobrança é grande. Os prazos são curtos, porque hoje na nuvem você faz tudo mais rápido. Então, as pessoas não aceitam que demorem. É uma cultura também mais jovem, né? O pessoal mais jovem é mais imediatista. Então, os chefes são mais novos. Não é só a parte técnica que é importante, né? Com a forma com que os trabalhos estão sendo realizados remotamente, você não tem a pessoalidade de encontrar o cara todo dia. E é aí que ele vai olhar o teu soft skill. Como é que você é? Tecnicamente, você pode ser muito bom, né? Você pode conhecer muitas coisas, mas e as ferramentas novas? E as habilidades de você interagir e usar essas ferramentas pra você desenvolver o seu trabalho? Como é que você faz? Então, o mundo é diferente. Agora, por que eu tô feliz, Zeca? Porque eu tô trabalhando com o que eu busquei, que não foi fácil eu correr atrás de certificação. Tirei rápido? Tirei. Tirei de primeira? Tirei. Ah, então foi fácil? Não. Eu tava desempregado. Às vezes as pessoas não escutam essa parte do eu estava desempregado. Isso quer dizer o quê, cara? Eu estudava o dia inteiro. Não é fácil você levantar às sete horas da manhã com conta pra pagar, com preocupações, isso, aquilo, e ter cabeça pra se dedicar por oito horas de estudo por dia, né? Então, não foi fácil. E eu consegui entrar numa empresa que tem o... Onde eu faço o trabalho com aquilo que eu tava querendo. Então, isso me dá alegria. Isso que me dá a satisfação. De quê? Pô, cara, eu pus na minha cabeça que eu ia trabalhar com nuvem. Fosse a AWS, fosse Azure. Mas eu tô trabalhando com Azure. Aí você fala assim, ah, então você não trabalha com a AWS? É, mentira. No projeto que eu estou agora, por que que eu fui deslocado? Porque uma parte do ambiente do cara tá na AWS. Eu tenho a flexibilidade de começar um pouco depois, terminar um pouco mais tarde. Às vezes tem finais de semana que trabalha, às vezes não tem. Então, é uma rotina totalmente nova. É o mundo que tá aí esperando todo mundo que tá nessa correria do Expedição Cloud, né? É outra forma de viver, é outra forma de trabalhar, é outra forma de se relacionar, é outro mundo. Às vezes, olhar outras pessoas conseguindo e você não, né? Então, vai jogando pra baixo. E o que que eu percebo na comunidade? A pessoa não deixa a peteca cair, não. Mais bacana da comunidade é essa história de todo mundo se ajudar, né? Você foi o responsável por nos unir, né? Mas esse sentimento da gente fazer parte do mesmo time lá, a galera é legal demais. Não foi fácil, sabe? A escalada é difícil. Se você amarelar, você não termina. Vários obstáculos vão aparecer todos os dias. Mas não desistam, cara. Não desistam. A persistência é fundamental, né? Às vezes as pessoas podem me ver falando e falar Pô, esse cara vive num mundo de Bob, né? Tudo lindo, maravilhoso. Não, cara. Minha vida é normal. Eu tenho problemas, tenho dificuldades. Tem que correr atrás. Tem que ver aquela história de matar um leão por dia, né? Isso não mudou na minha vida. Continua tudo igual. Pô, era mais fácil quando eu tava só estudando, cara. A responsabilidade só aumenta, né? Eu falo, cara, estudem e aprendam porque no final das contas alguém vai te pagar pelo conhecimento que você tem. Não é fácil pra ninguém. A chave está onde? Em você não desistir. Tem espaço pra todo mundo. Dedicação, foco. Eu não fui o único que foi contratado de toda a turma do Profissão Cloud. Tem mercado pra todo mundo. Não é só nas empresas. Pra quem quer empreender também tem muita qualidade. Muito recurso disponível na nuvem, né? Pra você prestar serviço.